O que é o mercado gaúcho? O aumento no poder aquisitivo nos últimos anos não só turbinou o comércio local, como atiçou o apetite das grandes redes de varejo do centro do país pelo mercado gaúcho. Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul está em quarto lugar em potencial de consumo. Grupos paulistas e cariocas já atuam há anos por aqui, mas agora outros tentam ganhar uma fatia. E o que poderia ser uma ameaça para os lojistas gaúchos acaba sendo uma mexida geral no mercado, onde todo mundo ganha. O mero superintendente de uma rede com 72 lojas diz que não há o que temer. Conta que os varejistas gaúchos, especialmente os do interior, estão investindo cada vez mais em mercados como a região metropolitana, até em Santa Catarina, Paraná e mesmo São Paulo. O varejo gaúcho está bem estruturado, são lojas sólidas, são redes que já tradicionais, vai contribuir para que a gente não se acomode. O presidente da federação dos lojistas lembra também que as empresas gaúchas abandonaram há tempos o modelo ultrapassado de gestão familiar e se profissionalizaram de acordo com o mercado. Estamos vendo sim empresários atentos, empresários buscando qualificação. Para este economista, mesmo que a decisão de compra leve em consideração preço e condições, a atitude do consumidor gaúcho sempre leva em consideração o sentimento nativo. Nós valorizamos as marcas regionais, consequentemente, essa luta não existe nenhuma ameaça porque o gaúcho vai continuar privilegiando as marcas regionais. Legenda Adriana Zanotto